Pai? O que aconteceu, Uizinho? Pai? 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 O que tá acontecendo, Uizinho, com o pai? Não acredito. Fresinha, eu vou te explicar, tá? Não fica preocupada, bom? Como não fica preocupada, Uizinho? Eu acho que o pai pegou o vírus. Pai? O vírus? Aquele vírus, Uizinho? Sim, aquele vírus. E agora? Eu não sei como tirar o vírus dele, você sabe? É claro, a cura. Aquela hora que eu não te contei o segredo, ele foi buscar uma cura. Só que não conta pra ninguém, tá bom? Eu vou lá buscar a cura e você espera aqui. Se ele acordar, você conversa com ele, tá bom? Tá. Franzinha não pode contar pra ninguém da cura. Tá. Pai? Oi? Mas por que que eu fechei a porta? Calma, Franzinha. Fresinha, Fresinha. Aqui, ó. É isso que o papai trouxe. Tá. Me ajuda aqui. Mas tem vírus. Fresinha, aqui é o antivírus. É a cura, me ajuda. Tá, pera, pera. Abriu. Não tem nada aí. Não tem nada aqui mesmo. Pera. Eu acho que abre. Tomara que dê certo, Franzinha. Tá, o que que faz? Tem que abrir. Dá o próximo pra ele, tá? Tá. Só para. Franzinha, ele não tá acordado. Ó, tem que abrir o pote. O remédio tá aqui dentro. Tô nervosa, o vicinho. Fresinha, respira. Pensa em unicórnio. Unicórnio? É, pensa que o papai só tá fingindo que tá dormindo e você tem que dar um remedinho pra ele acordar. Tá? Tá. Tá, não desespera. Me ajuda a abrir. Você matou a pensar em unicórnio. Você quer que eu faça o quê? Pensa em unicórnio e abre o pote. Tá, eu não consigo. Espere. Vai, Franzinha. É, um unicórnio. Isso. Aqui a pila. Agora você põe lá. Vai que ele morre. Ele não vai morder, Franzinha. Mas eu tô pensando uma coisa. E se isso não der certo? Franzinha, só tem um jeito de descobrir. Toma, dá pra ir. Não, não vou dar não. E sim, dá você. Porque se acontecer alguma coisa, a culpa é ser minha. Mas, Franzinha. A culpa não vai ser minha, não. Não, não vai não. Não vai não. A gente precisa fazer alguma coisa. Dá logo, papai. Cuidado, vai que ele morde. Ah. Cuidado, Franzinho. Cuidado. Você não me assusta. Vai que ele morde, Franzinha. E agora? Não, só pra ter certeza aqui, né? Ele não vai me morder. O que que faz, Franzinha? Será que tá dando certo? Parece que ele tá começando a se mexer. Tá dando certo, Franzinha. Pai? Dexter? Não. Você vai pagar pelo que você fez no meu computador. É o vizinho, pai. Vai, vai. Vai, vai. Franzinha. Vai, Franzinha. Calma, papai. Cadê vocês? Acho que a gente... Conseguimos escapar, Franzinha. Foi por pouco. Foi por pouquíssimo, vizinho. O que será que tá acontecendo com o papai? Por que que ele te chamou de Dexter? Eu acho que ele tá ficando maluco, entendeu? Porque, assim, ó, pensa comigo. Ele pegou o vírus, acabou de tomar o antídoto, né? Mas demora um tempo até ele se curar. E eu acho que é o vírus que tá mexendo com a cabeça dele. Será que ele não vai ficar assim pra sempre? Franzinha, a gente precisa deixar ele de quarentena. Entendeu? O que que é quarentena? Quarentena é ele separado da gente. Trancado dentro do quarto. Lembrei. Mas como vamos pegar o papai e prender ele no quarto, vizinho? Você tem algum plano? Eu tenho. Na verdade, eu sei como fazer isso. A gente vai precisar acertar o papai com uma panela. Não, vizinho. Não podemos bater com uma panela no pai? Franzinha, deixa eu explicar uma coisa pra você. Como você acha que a gente vai conseguir capturar uma pessoa super irritada que acha que eu sou outra pessoa e que tá, tipo, correndo atrás de nós até agora? Você acha que eu vou chegar nele e falar, vamos lá pro quarto? Não, a gente precisa fazer isso. Senão a gente não vai conseguir ajudar o papai. É pro bem dele. Mas e se a gente der um chocolatinho pra ele? Franzinha, isso não vai funcionar. O meu negócio funciona pra mim. Ele me chamou de Dexter. Tá bom, então. Então vamos pegar a panela. O que tá ali? A minha panela vermelha. Eu nunca vi essa panela, vizinho. É, eu ia usar só se alguém tentasse roubar a geladeira, entendeu? É, se entrasse algum ladrão de geladeira, sabe? Eu comprei ela só pra isso, porque aí eu acerto a pessoa e pronto. Tá. Mas vamos ter que usar no papai. Vamos. Tá, mas precisamos também colocar máscara e luva. Pega, Franzinha. Tá aqui, ó. Eu não tô entendendo, Izinho. Pra quê, máscara? A gente não vai lá fora. Mas o papai tá com o vírus. É por isso da máscara. Entendeu? Eu vou precisar que você ponha a luva pra mim. É, eu tô com o braço quebrado, né? Mas... Vai. Deixa a panela. Depois. Vai que o pai aparece. Não serve pra você, não. Serve, sim. Pronto. Pronto. É, agora falta na outra. É, não coube direitinho, né? Mas... Vai, Franzinha, essa é mais fácil. Tá bom. Consegui pegar a panela, tá bom. Pronto? Toma, segura pra mim. Eu preciso fazer uma coisa. Pra quê, moleque? Pra ficar mais bonito. Obrigado. Agora, vamos ter que achar o papai e pegar ele. Pai! Fica atrás, hein? Ô, pai! Eu ouvi a voz do Dexter. Acho que deu certo, Franzinha. Me ajuda. Papai! Me ajuda rápido, antes que ele acorda. Não foi forte. O quarto dele. O quarto dele. Rápido, Franzinha. Ele vai acordar. Pronto. Corre, 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 corre. Volta aqui! Dexter! Não adianta você correr. Você vai ter que dar outro computador. Ai, eu não sei quem é Dexter. Eu sou o Wizinho. Você não vai me enganar. Você ainda vai ter que pagar pelo computador. Computador? Wizinho! Eu vou me esconder. Ah, isso acabou pra mim. Pronto. Aqui o papai não me acha. Dexter! Nossa, meu sono. Acho que eu vou dormir um pouco. Acho que ele deitou na cama, irmão. Ai, eu preciso pensar em alguma coisa. Hã? Mabi! Alô? Prima? Alô? Wizinho? Eu mesmo. Meu pai tá melhor. Melhor? Como assim? Ah, eu esqueci de te contar, Wizinho. Ele tava com o vírus, mas agora ele já melhorou. Ah, ele tava com o vírus e já melhorou. Então, prima, pelo amor de Deus, vem me ajudar porque o meu pai pegou esse vírus. E ele tá muito irritado mesmo. E eu não sei mais o que fazer. Calma aí, Wizinho. Eu já tô chegando. Tá bom. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau. Finalmente, a Mabi apareceu pra me salvar. Foi quase, pai. Foi quase bem por pouco. A Franzinha já tava entrando. E o que você fez pra despistar ela? Eu falei pra ela ir lá na casinha de madeira porque eu falei que unicórnios ficam em lugares escuros. E você sabe, a Franzinha é facinho de enganar ela. Tá, agora você pode contar o seu segredo que ninguém vai ouvir. Tá? Tá. Preciso concentrar. Por quê? Por quê? Tchau. 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 Tchau.